Já arranjei muito bem, tudo quanto ontem, pra praia levar O quinto espelho, o batom e o creme muito bom, pra me gronquear Tenho o meu rádio, o tátil e o biquíni encarnado, também está no meu rol E como é bom dizer, não podia esquecer, os meus olhos de sol Que eu levo, pra chorar, sem ninguém ver Pra não dar, a perceber, pra me ocultar O que é o que é, pois eu sei que sei de encontrar Talvez deitado a bem amar, com o outro ao lado E eu vou passar, é tarde a chorar Já pensei, não sei, mas onde é que eu hei de, com este calor O que é que eu parei de fazer, se eu não tenho que entender, com o teu novo amor Vê-te aí com sossega, no teu pé tá tristeza, um pouco de controle E pelo sim, pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre a mão Nos óculos só, que eu me levo E pelo sim, pelo sim, pelo sim, pelo sim, pelo sim, pelo sim Para não dar, a perceber, para me ocultar O que é, pois eu sei que sei de encontrar Talvez deitado a bem amar, com o outro ao lado E eu vou passar, é tarde a chorar O que é, pois eu sei, pois eu sei O que é, pois eu sei, pois eu sei Surfin' is the only light, the only way for me Now surf, surf I got up this morning, turned on my radio I was checkin' out the surf and seemed to see if I would go And when the DJ tells me that the surfin' is fine That's when I know my baby and I will have a good time Surfin' is the only light, the only way for me Now surf, surf From the early morning to the middle of the night Any time the surf is up, the time is right And when the surf is down to take its place We'll do the surf or stop, it's the best and straight Surfin' is the only light, the only way for me Now surf, surf Now surf, surf Now the dawn is breakin' and we really gotta go But we'll be back here very soon Bet you better know Yeah, I'm a surf and not surrassin' and my board is loose and wax But that won't stop me, baby, cause you know I'm comin' back Surfin' is the only light, the only way for me Now come on pretty baby and surf with me Yeah Woo 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 Woo